Quero ver bom aqui, pra responder o soto aí, viu? Quem tem bom aqui? Isso não é pra cantar pra caboculina em gaiola, não, é. Isso aqui é pra cantar pro soto, olha. Onde tá o griguinho ali, olha. Olha. Eu quero ver aqui, olha. Não é pra cantar pra caboculina em gaiola, não. Eu quero ver responder o soto, olha. Olha, amor de chopeiro. Cuida. Olha. Onde tá o garoto ali? Não sei nem que cê tu é esse. Olha. Olha. E? Para o meu DNA. Cuida que eu tô pro carro. Canta aí, meu filho. Canta. Cuida, menino. Cuida, menino.